Oi, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje tem um cenário diferente, como vocês podem ver. Eu estou no Parque Ibirapuera e eu quero compartilhar com vocês sobre um hobby que eu adoro, que eu tenho super carinho, uma atividade assim que é ótima para detonar calorias e que eu amo de paixão desde a minha infância e eu cresci, me tornei uma adulta e continuo ainda, né? Apaixonada por essa atividade que é andar de patins. E eu vim compartilhar um pouquinho para vocês sobre esse hobby e também mostrar um pouco, contar um pouco dos benefícios que essa atividade proporciona para o nosso bem-estar, para a nossa saúde e também forma física. Quando eu saí da faculdade e ganhei o meu salário, eu peguei e falei assim, agora eu vou investir num patins, num equipamentos bem profissionais, bem bacana e aí eu investi nesse super kit. Então antes de abrir a mochila e tirar todos os acessórios, eu vou mostrar a mochila, como que é a estrutura para vocês. Aqui do lado, ó, fica o patins. Aí tem as coisas todas aqui dentro, que eu já vou mostrar para vocês. Então você pode colocar essa mochila para você andar de patins com as suas coisas, porque normalmente você vende tênis e guarda o tênis na mochila. Capacete, que eu não tenho o hábito de usar assim com tanta frequência o capacete, só se eu estiver num lugar que não me dê muita segurança. E eu ando tranquilo, né gente? Sem fazer manobras radicais e tudo mais. Então temos a joelheira aqui, temos a cotoveleira e a munhequeira também, né? Ele protege um pouco da mão assim, ele vem até a metade. Então esses são os equipamentos básicos de segurança para quem quer andar de patins, para quem está aprendendo, para quem tem interesse de investir. E eu comprei tudo junto, tá? É tudo da mesma marca, tanto patins, quanto a mochila, quanto os acessórios, são da Trachar. E agora eu vou mostrar para vocês a grande estrela, que é o patins, né? Então esse é o meu roller. Parece ser pesado, né? Quem olha assim e vê, nossa, ele é pesado, mas ele não é pesado, ele é super leve. Toda a estrutura dele é leve. Não é um patins profissional, mas digamos assim, ele é um patins semi-profissional. Patins da Trachar, modelo Jet. É um patins de velocidade. Essa rodinha aqui, roda tipo roda de gel, sabe? Se você estiver numa descida, gente, ele vai embora. Eu super recomendo ele. Já faz um tempinho que eu comprei esse patins, tá? Ele não é recente. Mas eu acho que a Trachar deve ter ainda esse modelo, ou um modelo que seja parecido com esse, né? Só um deles tem freio, tá? O freio traseiro, que eu não uso muito. Raramente eu uso freios. Aqui do outro lado, os fechinhos dele, mostrando aqui os detalhes do patins para vocês. E aí eu coloco o meião, saio andando por aí e vou ser feliz, que eu amo. É uma delícia andar de patins. E andar de patins não é só uma brincadeira de criança. Muitos adultos adotam o patins como uma modalidade esportiva para praticar no dia a dia, para fortalecer a musculatura, para detonar calorias, para se divertir também, né? Porque atividade física é isso, né? Quando a gente gosta, ela precisa ser uma diversão, né? A gente precisa gostar da atividade que a gente pratica, né? Brincando, você está detonando calorias. Então dependendo da intensidade que você anda de patins, você pode gastar de 500 a 800 calorias em uma hora, gente. Você nem sente o tempo passar, não é? É uma delícia andar de patins. E falando um pouco mais sobre os benefícios da patinação, essa é uma atividade que trabalha o condicionamento físico, a respiração, o movimento do corpo inteirinho e também exige muito trabalho muscular. E assim como na corrida, andar de patins fortalece os músculos dos membros inferiores. Ou seja, abdômen e os glúteos, levanta o bumbum, detona a barriguinha saliente, deixa as pernas fortes, lindas e sem causar tanto impacto quanto a corrida causa. E vocês pensam que andar de patins é só isso? Não! A modalidade também exige equilíbrio. Então o exercício mantém a pessoa sempre concentrada, trabalha a coordenação motora, trabalha a resistência dos músculos e mantém os músculos sempre contraídos, mantém a pessoa ali ágil, esperta, com bons reflexos, pra não se desequilibrar e cair. Patinar também é uma atividade democrática, você pode fazer ela sozinha, acompanhado o seu fone de ouvido, vir naquela sua playlist favorita. Pode patinar em grupo, com seus amigos, se exercitar, mas se divertir ao mesmo tempo com os amigos, com a galera. Você pode andar ao ar livre em parques, como aqui no Parque Ibirapuera, na Avenida Paulista, aos domingos a avenida fica fechada, então lá é ótimo pra andar de patins. O Minhocão também é muito legal, o Parque Vila Lobos aqui em São Paulo, também tem um espaço assim ótimo pra patinar. Então você tem que escolher locais que tenham um bom asfalto, pra você poder andar e deslizar numa boa, né, que não seja um lugar todo esburacado. O importante é escolher locais seguros, locais que tenham movimento. Se você não sabe andar de patins ainda, quer aprender, existem vários professores, várias escolas, que dão aulas particulares, ou aulas em grupos, que ensinam a pessoa a andar de patins. Mas pra você começar, vai segurando, ó, se apoiando em algum lugar. Grama é ótima pra começar a aprender a andar de patins, porque lá não corre o risco de você escorregar e cair, né, a grama causa atrito ali nas rodas. Em outra pessoa, o namorado, alguma amiga, irmã, ter alguma pessoa do seu lado, né, te dar a mão ali, te apoiar, você segurando o ombro dela aí, aos poucos, pegando o jeito, né, porque andar de patins é pegar o jeito, se você tem vontade, é uma atividade que vale a pena. E vendo pelo lado positivo, de vir patinar no Ibirapuera, em um dia de frio, de garoa, é que o parque tá livre, vazio, então você pode patinar à vontade, que em dia de sol isso daqui fica muito cheio. Gostaram de dar uma voltinha aqui de patins? Muito bom, né? Eu espero que vocês tenham curtido as dicas, e esse formato de vídeo. Não deixe de dar o seu joinha aqui no vídeo, e também de se inscrever no canal, pra sempre acompanhar os vídeos, e a gente se encontrar por aqui. Um beijo, e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!